Eu sei que vivo estás e um dia voltarás Do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás Aleluia, só em ti confiarei Eu nada temerei, em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás Do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás Aleluia, só em ti confiarei Eu nada temerei, em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás Do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus Vem Jesus, vem Jesus Maranata, ora vem Senhor Jesus